Olá turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje o tema é ousadia e coragem para arriscar, coragem para assumir riscos. E tem vários inimigos da ousadia que eu já começo de cara, né? Cautela, medo, preguiça, fraqueza, falta de motivação, vitimização, tudo isso, ele interfere na nossa, no nosso ato de ousar, que é aquela coisa que a gente, em plena consciência, entendendo as consequências, a gente vai lá e faz, e assume riscos. Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque algumas pessoas eles, a gente imagina que a cautela é o oposto de ousadia, e não é isso. Quando eu penso, tem até uma frase aqui da Zíbia Gasparetto, que ela fala o seguinte, O que seria uma cautela boa? Aquela que você usa a razão e não usa o impulso, aquilo que a cautela quando você está ativando o cérebro mais racional, isso é uma cautela boa, você pensar, então você não age de maneira impulsiva, você age de uma maneira racional, isso é cautela, analisar, estratégia. Agora, do lado ruim da cautela, você tem um medo, você tem a preguiça do processo, você tem medo de fazer aquelas coisas, joga na retranca e não faz aquilo que tem que ser feito. E esses inimigos de ousadia realmente prendem a gente, travam a gente e deixam a gente mais longe daquele resultado surpreendente, daquele resultado de alta performance. Eu sempre gosto de definir alta performance aqui porque faz sentido a gente tem essa visão, que alta performance é aquilo que a gente, é o sucesso além do padrão estabelecido, com consistência e a longo prazo. E a gente precisa disso. Porque se a gente não fizer isso, não tiver resultados surpreendentes, a gente vai ter um resultado previsível, ficar ali no status quo no resultado atual e a gente não quer isso. A gente quer crescer, a gente quer ousar, a gente quer ter resultados maiores dentro do empreendimento que é a nossa vida. E aí, tá acostumado a ver as performances da turma? Tem um fluxo, né? Você sobe, desce, sobe e desce com a performance até chegar no resultado. E se você mantém a sua capacidade de resultado no mais alto grau, sendo ousado, arriscando e mantendo a sua performance lá em cima, melhor pra você. Se você cai, aí o medo leva você pra baixo, o medo te paralisa. Se você tem um resultado que tem um pico e depois ele cai e depois tem outro pico, ele não é sustentável a longo prazo, né? Você desanima, você cansa. E não é isso que a gente quer. Então, aqueles que têm medo, Napoleão Rio já falava, aqueles que têm medo de novas ideias estão condenados ao fracasso antes mesmo de começar. Aqueles que têm medo de novas ideias estão condenados ao fracasso antes mesmo de começar. Então, o que seria uma pessoa ousada? A pessoa ousada é uma pessoa decidida, alguém que quer fazer. O oposto disso seria uma pessoa indecisa. O decidido e o indeciso estão em áreas diferentes. Quando você é decidido e ousado, você vê prosperidade, você vê abundância, você amplia o seu olhar naquilo que você quer fazer, você assume riscos, erra ou acerta e a partir daí você gera inovação. Que é diferente de um cara que só vê escassez, um cara que tá indeciso, que não sabe onde que ele, o que que tá pisando ali. Quando você vê escassez, falta tudo, você não assume risco, tem muita cautela e você não erra. E é mais do mesmo. Então, isso é muito importante a gente separar as duas coisas. Só não erra quem não arrisca. Então, a pessoa cautelosa com medo, ela fica travada e ela não faz as coisas acontecerem. A gente quer produzir resultado, produzir inovação, produzir motivação pra que a gente possa caminhar na direção correta. Quando você gera inovação, com novas ideias, você cria algo novo, cara, a energia total ali. Se você tá do outro lado, com indecisão, com medo e vendo escassez, no máximo você vai manter aquilo que você tem. Porque quem não arrisca não petisca, né? É aquele negócio, aquela frase que todo mundo conhece. Então, e se você mantém o que você tá, status quo, né? Que tem gente que gosta do estado atual, não mexe, não mexe em time que tá ganhando. E aí tem aquela frase, não mexe em time que tá perdendo. Que é o viés do status quo, que é quando você acha, você sabe que a mudança pode te trazer um benefício e você, assim mesmo, não muda. Esse é loucura, né? A gente te traz uma regressão de resultado. Então, o medo, ele paralisa o medo, ele traz escassez e leva a gente pra um outro lugar. Dessa forma, os resultados, de um lado, quando você arrisca, você tem um resultado de alta performance, surpreendente. E do outro lado, você tem resultados previsíveis e resultados apáticos, né? E aí separa o sucesso do fracasso. E a frase vocês conhecem, né? Vencer sucesso ou perder fracasso é transitório. Agora, decidir ou persistir é a nossa decisão. E aí, dentro disso, se a decisão for ficar parado, acabou. Não dá pra seguir em frente. Agora, se a nossa decisão for o aprendizado, a construção, chegar mais longe, construção e ser ousado, aí sim, a gente chega em lugares completamente diferentes, construindo sempre uma vida muito mais abundante ali. Então, a provocação desse vídeo é desengavete um projeto, uma ideia sua, que estava aí na vida de vocês, que está parado. Então, pegue esse projeto e coloque em prática. Essa semana, você está assistindo esse vídeo? Hoje, qual que é esse projeto? Escreve aqui nas mensagens aqui, no nosso canal. Escreve aqui qual é o seu projeto, qual é aquele projeto que está engavetado e que você gostaria de começar. E aí, sabe o que você faz? Você começa. Tem três palavras que eu sempre uso e vocês já sabem disso, porque vocês vão acompanhar aqui o meu canal. As três palavras são Faça, ouse e persista. Então, faça agora. Faça agora. Agora. Persista hoje. E ouse sempre. Vamos juntos nessa. Vamos caminhar. E vamos entregar. Tá joia? Um abraço. Deixa sua mensagem aqui. Quero ver o que você está planejando aí. Valeu.